Vem se não deixe esta dor matar o nosso amor Minha querida, vem de quem irá sofrer Sou eu, será você, na despedida Vem se abra os olhos do seu coração Não vá embora me deixando assim Vem se, vem se que entre nós nada de mal aconteceu Vem se, meu amor, fique comigo Peço, por favor, mais uma chance de provar Tudo que eu digo Vem se, meu amor, a minha vida sem você Corre perigo Preparando um novo grande trabalho para a RGE É Diego, o seu sucesso vence Vem se não deixe esta dor matar o nosso amor Minha querida, vem de quem irá sofrer Sou eu, será você, na despedida Vem se abra os olhos do seu coração Não vá embora me deixando assim Venha em si Vem se que entre nós nada de mal aconteceu Vem se, meu amor, fique comigo Peço, por favor, mais uma chance de provar Tudo que eu digo Vem se, meu amor, a minha vida sem você Corre perigo Mais uma vez o sucesso